Boa noite galera, vou fazer um vídeo aqui para mostrar um pouco do conteúdo que eu tenho aqui da Microsoft porque eu vou falar da E3 de ontem, da E3 que é o mais aguardável, era o Halo e eu vou mostrar aqui para vocês alguns acessórios que eu tenho aqui da Microsoft aqui né, mostra aqui para vocês aqui né, que são os controles da Microsoft, Xbox One, Xbox One, Xbox One, Xbox One aqui no 360, esse controle aqui é um grande destaque, eu gosto dele para caramba esse controle aqui do Halo 4 mostra para vocês que sou fã desse jogo, tem todos os Halo né, ele está até aqui do lado aqui ó, nessa coleção aqui, cadê? Cadê? Ah, está aqui ó, Halo Collect, Halo Collect, Esforza, está ali, alguns jogos da Microsoft ali naquele canto ali, está vendo? Então, aqui é um fone de ouvido da Logitech, acho que eu liguei, é um fone de ouvido da Logitech, recomendo, vale a pena, fone muito bacana, 7.1, ele vem com um acessóriozinho para você poder ligar via USB, aqui são as caixinhas do controle né, as caixinhas do controle, os controles aí, então é, vou levar aqui e mostrar para vocês aqui também, aqui é o jogo do primeiro Xbox clássico, aqui o jogo do 360, alguns né, aqui do Playstation 4, aqui fica o Xbox One X, que é o Kinect, Playstation 4 Pro né, que eu também gosto dos exclusivos da Sony, que para mim tem igual né, eu infelizmente, meu coração é verde, igual isso aqui ó, igual o Xbox, mas eu não vou deixar de curtir os jogos da Sony, não sou bobo né, essa aqui é uma televisão que você já conhece, eu já fiz vários vídeos dela aí no canal, uma QLED, uma Q7FM 2018 né, então eu vou botar aqui, vou botar a câmera aqui, e vou tentar falar um pouco galera, vou tentar falar um pouco aqui, sentar aqui no canto aqui, tentar encolher meu barrigão, tentar encolher meu barrigão aqui, e vou soltar o vídeo aqui, vamos lá, o assunto é sobre o reino né, deixa eu ver aqui se, acho que está dando para vocês verem direitinho aí né, está dando para ver, então eu vou aparecer um pouco aqui do lado aqui, eu vou tentar falar um pouco com vocês aí, esse vídeo aqui de início né, é mostrando, é uma CG essa daí na verdade né, e para mim ela tem muita qualidade, e ela me impressionou, essa cena aí, ela me impressionou quando eu vi o trailer do Helio, logo de cara né, eu falei caramba, que cena é essa cara, deixa eu me dar um pouco escurecido aqui na tela, porque eu acho que está muito, está muito claro, está dando muito brilho ali né, está meio acinzentado, então, o que acontece, é, quando eu vi essa cena aqui, eu fiquei, falei caramba, realmente, o Helio vai apresentar um jogo de qualidade né, o poder realmente do Xbox Series X, mas, cara, quando o jogo começa, que decepção né, eu acho que eu vou deixar rolar essa parte aí, depois eu comento mais um pouco mais, tá, de maneira própria, liga de titânio, não pode prevenir da extinção, a armadura não pode ajudar, precisa de alguém para usar a armadura, olha a textura de, essa textura aqui galera, nada, peraí, deixa eu dar uma voltada aqui ó, vai mostrar aqui ó, não pode prevenir da extinção, a armadura não pode ajudar, deixa eu ver aqui a textura, precisa de alguém para usar a armadura, aí ó, está vendo essa expressão desse coroa aí, quando eu vi a expressão desse coroa, eu imaginava que as texturas, ia se manter nesse nível aí, o jogo está começando né, está começando com esse CG aí, então você imagina, que quando for mostrar os personagens, ainda mais com o poder do que o Xbox Series X tem, eu imaginava, de que ia ser uma coisa desse nível aqui, mas quando chega lá para frente, meu irmão, que decepção, vou soltar aqui, porque senão esse vídeo fica grande, eu costumo fazer muito vídeo grande, então, eu vou soltar um pouco aqui, impressionado com isso, eu fiquei impressionado, e quando eu vi ali, que ia ter a demo para jogar, eu falei, caramba, eu agora fiquei impressionado né, eu fiquei impressionado, aperte o botão para iniciar a demo, então, eu vou falar ali, alguns pontos aqui, que eu não gostei no jogo, vou falar de alguns pontos que eu não gostei, a primeira coisa que eu não gostei, é, esse personagem assim, esse personagem, ele tem a qualidade gráfica né, a textura aqui do rosto dele, ele apresenta ser um cara, mais ou menos, sei lá, dos seus 40 para lá mano, eu acredito que, pela aparência dele, com essa barba toda dele ali, ou ele está nos 41 anos, quer dizer, essa é a minha idade, ou, está dentro dos 38, 39 mano, quer dizer, o cara já tem linha de expressão, eu tenho várias aqui na cara mano, entendeu, eu tenho várias aqui, o cara não apresenta nada disso, e, e vai chegar um momento, que ele vai apontar o dedo cara, eu acho que, o cara que desenhou esse cara aí mano, porra, a Microsoft tem que ver isso, esse dedo do cara, ele está muito, o dedão dele mano, porra, está muito enorme, e o design da qualidade gráfica, é muito estranho, eu vou deixar soltar aqui o vídeo, uma que eu não gostei, é isso aqui ó, essas explosões aqui também, com esse tipo de fumaça, caramba, isso aqui, isso aqui não existe mano, sei lá, hoje, a gente já viu aí, já viu aí, outros jogos, mostrarem, tipo de explosões, superiores a isso aqui cara, outra coisa também, são essas texturas aqui, dessas pedras aqui ó, caramba, isso está muito ultrapassado, isso aqui é nível, tipo da época do Dreamcast, quando você jogava aquele Cega Rally, que você, o Cega Rally lá, o Cega Rally né, que tinha no Shopping, aí o Dreamcast depois saiu né, a qualidade do Dreamcast, ficou tipo aquilo, do nível lá do Shopping, então quando você está jogando aquele Cega Rally, você passa por várias montanhas, aí tinha aquelas pedronas gigantescas, então o nível dessa pedra aqui, está com aquela aparência lá de trás, daquela época lá do Dreamcast, pôrra, na época de 90 e, sei lá, 97 ou 98, por aí mais ou menos, que eu no Shopping eu via isso, e quando o Dreamcast saiu, mais ou menos, não me recordo muito da época da data do Dreamcast, mas eu acho que é de, de 96 por aí pela frente, mais ou menos, acho que é de 96 pra frente, eu tive esse videogame aí, né, então, o nível gráfico dessa parte, dessas rochas aí, está horrível isso, né, essas explosões ali do canhão ali, horrível, horrível isso, então, pôrra, eu fiquei decepcionado com isso, as expressões que esse personagem faz, eu não gostei, porque a única coisa que eu gostei dele aí, é que ele vai, tipo, interagir na história aí, né, então parece que o jogo vai te trazer um pouco daquela, vai tentar sensibilizar você, né, ele praticamente envolvendo um Master Chief aí, na história dele aí, eu vi uma outra tradução em português, não, então ele diz aí que, ele fica, tipo, dizendo que ele tinha, tipo, um pouco de paz, olha o dedão desse cara, mano, ainda bem que eu dei pausa na hora, eu vou apresentar, mostrar pra vocês aí, vocês, aqui talvez, porque o rosto do Edu, ele está um pouco na frente, talvez não dê pra vocês, vocês verem direito, né, mas vou tentar trazer aqui um pouco pra perto, eu acho esse design muito feio, cara, muito feio isso aqui, ó, o acabamento desse, desse design desse dedo aí, está muito feio, mano, olha só, pô, isso aqui é um, isso é qualidade de 12 teraflops, me diz isso, isso é qualidade de 12 teraflops, Léo, isso é qualidade de 12 teraflops, Tiago, pelo amor de Deus, isso não é mesmo, desculpe, mas não é mesmo, porque, pô, nós aqui estamos falando, a própria, a própria empresa, a Trifortree, ela falou, que esse jogo, assim, na minha opinião, na minha opinião, eu acho que esse jogo, estava sendo feito, para rolar no Xbox One ali, aquele Xbox One ali, normal, e no X, né, pra mim, tenho quase certeza, de que esse jogo, estava projetado para sair, isso, aí depois, a Trifortree, assume, dizendo, que esse jogo, foi totalmente construído, para poder rodar, no videogame de 12 teraflops, né, que é o Xbox One X 2, né, pô, porque esse nome, já é Xbox Series X, já é complicado, para falar, então, a, Trifortree, chegou, a dizer, de que esse jogo, foi totalmente projetado, para rodar, no Xbox One X 2, né, vou falar One X 2, porque, pô, o nome, fica complicado, toda fácil, Series, 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 esse negócio, para mim, fica toda hora complicado, então, galera, depois analisa esse dedo desse cara aí, não gostei dessa parte gráfica, de jeito nenhum, só vou botar aqui de volta, a câmera aqui, e vou começar, a continuar o assunto ali, falando, e vou deixar o vídeo rolar, porque, eu vou falar só do Heine, não vou falar dos outros jogos, não, porque, não, o vídeo vai ficar muito grande, e, e alguns outros jogos lá, não me interessa tanto, não estava tanto na minha expectativa, igual esse daí estava, entendeu, esse jogo aí, eu fiquei mais na hype, fiquei hypado com esse jogo aí, cara, porque ele ficou, ele ficou ausente, eu vou baixar tão pouco o Edu, porque o Edu está falando muito alto, e ele está me atrapalhando, mas a gente está em melhores momentos, ah não, mas o som está ali na caixinha de som, por isso que está um pouco alto, então o que acontece, esse jogo ficou ausente, igual o The Last of the Week, igual esse aqui, entendeu, olha que esse aqui demorou mais, esse aqui demorou sete anos, esse aqui, a gente conhece aí, esse aqui ficou sete anos, um jogão, jogão, então o que acontece, ficou sete anos, e quando ele botou as caras aí, né, no mercado, o que acontece, cara, esse jogo aqui, trouxe gráfico aqui, é inquestionável, cara, não tem jogo hoje, no mercado, para mim, não tem, não tem, pode até pegar jogo de PC aí, cara, pode pegar jogo de PC, eu não conheço, sei lá, eu não conheço, algum jogo de PC, que no total, mesmo que tenha gráfico, mas que no total, seja tão, sabe, tão completo, como esse jogo aqui é, como The Last of the Week 0, então eu estava achando, que por ser um videogame, de 12 Teraflops, deixa eu ver aqui, trazer um pouco para cá, então o que eu quero dizer, quero dizer, que esse jogo, o Rilho aí, que está rolando aí, eu esperava, que ele ia trazer gráfico, no nível, no mínimo, pelo menos no mínimo, do The Last of the Week 2, eu imaginava, que ele ia trazer gráfico, assim, cara, deixa eu ver, está muito claro aqui, vou dar mais uma baixada aqui, está vendo, para poder ficar com a cor melhor, mas o negócio, acho que volta sozinho depois, o brilho, é, volta de novo, está vendo, é, volta de novo, não adianta, não fica ali, eu queria que ficasse parado ali, aí o vídeo fica com a cor clara do caramba, fazendo perder bastante qualidade, então eu imaginava que, esse jogo aqui no Xbox One, o que acontecia, ele ia ter pelo menos, pelo menos no mínimo, eu vou botar com um aparelho de 12 Teraflops, então eu achava que ele ia trazer, um poder gráfico, no nível do The Last of the Week, ou texturas gráficas, pelo menos no nível do The Last of the Week, aí não, a Microsoft, aí a, a Teraflops, né, está com o jogo, um tempão, ausente, sem mostrar, praticamente nada, né, mostrou um estrele, lá dele, lá atrás, lá, que para mim, houve até downgrade, porque lá atrás, nos estreles anteriores, o que acontece, se vocês observarem, os estreles anteriores, tinha muito mais qualidade, esse maluco que apareceu, e virou até meme, esse cara que apareceu, agora no começo, o estrele anterior da Microsoft, se você, a gente está falando, que apresentou, tinha muito mais qualidade, do que esse vídeo aí, que está mostrando aí, cara, muito mais qualidade, porra, cara do maluco ali, é, e, porra, esse daqui, né, lógico, que o Edu explicou aí, que, se é uma, fazer uma, uma transmissão assim, ao vivo, assim, perde muita qualidade, cara, mas mesmo que, mesmo que estivesse lá, com o seu poder, o problema é o cenário, tá vendo, que cenário feio, mano, você joga Red Dead, Red Dead, porra, cenário lindo, você bota o Geese of O A5, você vê aquela imersão, ainda mais quando o Fega, na parte do mundo aberto, você vê, o cara de montanha, que lugar é longe, até o próprio GTA, GTA V, jogo antigo, tu olha pro chão do GTA, a textura do chão do GTA, que é um jogo antigo, textura superior, a isso aí, isso aqui só tá com brilho, cara, tipo assim, brilho, mostrando, é, bastante resolução, né, que tá no nível 4K, aí isso quer dizer, impressiona, mas não tem textura, a G4 falou que vai, né, colocar o Ray Tracing, vai colocar isso, mas, porra, é bom que nós reclamamos disso, falando mal disso, enquanto ainda não está pronto, por causa de que? Pra tentar ver tanta negação do jogo, que tem que consertar, pô, tá entendendo? Pô, esse aqui é o carro-chefe da Microsoft, isso aí é como se fosse o World of War, e o World of War, né, Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, né, The Last of Wores, são tudo jogos, pica, que a Sony tem hoje em dia, e quando você sabe o que vai fazer, você sabe que vai ser jogo que vai impressionar, você sabe que vai ser jogo que vai impressionar, tá entendendo? E a gente espera o quê? Quando a Microsoft for fazer Ray, o que vai impressionar, quando for fazer Guia Sofoco, que vai impressionar, e quando for fazer o Forza, vai impressionar, né, e Forza Horais e Forza Motorsport. Eu chego até a parar por aqui, porque depois parece que eu não sei qual mais outro jogo que eu posso falar que vai impressionar, eu fico perdido, qual outro jogo que eu posso falar aqui que vai impressionar, que vai impressionar, caraca, esse jogo aqui é foda, cara, sinceramente, eu tô meio que perdido, tá entendendo? Não sei mais outra IP que eu posso falar, entendendo? Eu não sei, vai ser Forza, Guias of War, Halo, né, Forza, ó, Forza, Guias of War, Halo, As pessoas, acho que sim, deu branco, mano, deu branco, deixa eu ver se eu até, olho pra ali, pra ver se eu lembro, pô, pra ver se a gente fica esperando, é um negócio bem resumido, né, e mesmo assim, eu escolhi essa plataforma, é uma, é pouca, é pouca exclusividade que a Microsoft tem, e mesmo assim, eu escolhi ela, gostei dela, né, essa parte desse cara aí, desse chefe aí, nem precisa falar, né, galera, você já comentei lá atrás, esse cara aí então, meu Deus do céu, puta que pariu, é horrível, 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 então, eu fiquei decepcionado com essa parte aí, desse, desse trailer, desse jogo aí, né, e, e pra mim, ficou muito baixo do nível, muito abaixo do nível isso, mas muito mesmo, esse cara vai mostrar o rosto dele ali, né, olha que coisa feia, mano, é, mesmo que tivesse 4k, em 8k, isso aqui, textura, eu falo de textura, textura, que tá vendo aí, a cara do infeliz aí, aí, pode botar em 8k, pode botar em 16k, não vai fazer milagre nisso aí, tem que mudar isso aí, cara, tem que mudar isso aí, tanto dele, como também daquele, daquele coroa lá, que aquele coroa tá com, com um cara meia, cartunesco, né, é, tem que melhorar aquilo ali, cara, que ele tá, tá vergonhoso, eu particularmente, não gostei daquilo ali, entendeu, então, vou encerrar por aqui, galera, o vídeo aqui, dá uma pausa aqui, e vou mostrar pra vocês, né, vou trocar aqui de canal, né, vamos tentar, esse vídeo aqui, é, era mais pra poder, realmente mostrar aqui, mostrar o playstation, né, e mostrar também um pouco do jogo, que, que pra mim, eu esperava isso, pelo menos isso aqui, cadê ele, deixei no pause aqui, ó, pra vocês verem aqui, ó, uma gameplay, ó, olha que textura, que coisa linda, olha aí, acho que eu não vou nem falar, cara, só vou mostrar essa gameplay aqui, porque é de um cara que joga muito bem, né, ele faz coisa impressionante no jogo, tentar deixar aqui, mais próximo possível aqui, pra vocês verem, né, o cara faz coisa impressionante no jogo, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui, aumentar aqui o som aqui agora, porque, como eu troquei ali de canal, aí o som desabilita aqui, acho que, acho que eu tirei, deixa eu ver, dá uma pausa aqui, soltei ali, peraí, peraí, então aqui, olha só que qualidade gráfica aí, era pelo menos esse nível que eu esperava, cara, pelo menos próximo a isso aí, tá entendendo, pelo menos próximo a isso, aí quer dizer, a Microsoft veio com a proposta de mostrar o relho, com a qualidade daquela ali horrível, pô, eu fiquei, eu fiquei decepcionado, muito decepcionado, então galera, vocês aí que estão interessados, talvez, em comprar um Xbox One, um Xbox X, né, aconselho a vocês, sei lá, pra mim, só vale a pena, pra quem ainda não comprou nenhum videogame, vai gastar seu dinheiro, vai gastar seu dinheiro ainda, com o videogame, então eu recomendo que você pegue logo a próxima geração, pegar essa geração aí, já pra mim não vale a pena, porque, se for pegar um Xbox, você vai pegar, vai ter quatro gerações no novo Xbox, né, caso você gostar do Playstation 5, eu acho que o Playstation 5 vai, não vai decepcionar, né, vai vir com uma proposta boa, né, de jogos, mas ao mesmo tempo, assim, para você que vai pegar um videogame, meu conselho é o seguinte, é que você, pelo menos, possa esperar ver os primeiros modelos, cara, porque geralmente sempre vem com problema, entendeu, o ideal, seria você poder esperar mais ou menos dois anos, porque até lá, a empresa já vai ter mostrado vários, vários modelos de aparelho, né, e quando você pegar um aparelho desse daí, já vai ter uma biblioteca de jogo muito grande, os aparelhos, os aparelhos já vão estar tudo, sabe, tudo corrigido, você vai estar livre de ter problema, né, eu falo assim, no nível de uma pessoa assim, que às vezes, trabalha para caramba, e o dinheiro é curta, beça, não dá para poder gastar assim, é desnecessário, né, e que depois vai precisar, vai precisar do dinheiro para alguma coisa, né, é um dinheiro suado, que eu quero dizer, né, então quer dizer, para mim, na minha opinião, não vale a pena você sair comprando, se você não tiver bala na agulha, agora se tiver bala na agulha, tu pode ir lá, tranquilamente, e comprar o Playstation 5, ou o Xbox One, ou o Cinex, no caso, Xbox, 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 X2, no caso, na minha opinião, assim, até vale a pena, para quem ainda não comprou um videogame desse, e quer comprar um videogame, quer comprar um videogame para você, aí para mim vale a pena, pô, mas isso aí, vou mostrar aqui para vocês, isso aí, era o mínimo que eu esperava, isso aí era o mínimo que eu esperava, está vendo, fazendo um vídeo aqui para vocês, é de frente, vocês estão vendo, a qualidade do vídeo, né, que está sendo mostrado, não está em 4K, aqui ó, esse vídeo aqui, ele existe ele em 4K, mas a minha, minha internet aqui no banco, em 4K, ele está em Full HD, e mesmo assim, a gente está vendo com qualidade, um vídeo sendo exibido na televisão, um RK LED, olha que imagem bonita aí, que imagem linda, né, esse vídeo está sendo exibido nela, o vídeo não está, com a qualidade toda, igual quando você está jogando o jogo, quando você está jogando o jogo, a qualidade do jogo, é superior a isso aí, está entendendo, a qualidade do jogo, é muito superior a isso aí, mas, é, isso aí, é como se fosse, tipo, a apresentação da Microsoft, né, que ela apresentou lá, do relho, e o que acontece? Apresentou o relho, e o, o relho, lá, ele está perdendo qualidade, né, ele está perdendo qualidade, porque o vídeo, não está sendo exibido, é, em tempo real, né, o Edu, ele está fazendo a live dele, está transmitindo a live dele ali, e o vídeo não tem, aquela, como é que eu posso dizer, não tem a qualidade que vocês, que vocês, se vocês estivessem lá ao vivo, teria, entendeu, o vídeo não tem aquela qualidade, o vídeo está com a qualidade inferior, é a mesma coisa, esse vídeo aí também, esse vídeo aí, ele não tem aquela qualidade, ele não tem aquela qualidade lá, ele não tem aquela qualidade, mas, é, mesmo você mostrando aí, eu mostro para vocês, você vê, pô, não, está bonito, o bagulho está bonito, eu joguei o jogo, eu sei como é que é, está entendendo? Então, é, eu vou encerrar por aqui, galera, então, eu esperava muito mais da Microsoft, mas, infelizmente, ela deixou a desejar, entendeu, esperava muito, realmente, da Microsoft esperava muito, mas, ela deixou a desejar, e, se eu for comprar o Xbox Series X, eu vou comprar depois de dois anos, vou curtir muito, esses dois videogames aqui, o Playstation 4 Pro, e o Xbox One S, vou curtir muito, e ali também, 360 ali, tá ali, 360 ali ligado, na tela ali, eu mostro para vocês, aí, aí, o Xbox 360, e, vou encerrar por aqui, galera, beleza? Aí, eu fiz um, vou mostrar aqui para vocês, e, vou encerrar aí, tá? Espero que vocês gostem do vídeo, eu não tenho aquela, inteligência igual, muitos caras aí tem, mas, eu, eu achei que eu me estava, estava no direito de eu falar também, entendeu, me senti no direito de falar, porque eu sou um consumidor que possui, o, os produtos da Microsoft, né, então, me senti no direito de falar, tá entendendo, me senti no direito de falar, espero que vocês gostem do vídeo, fiz com, com a minha máxima dedicação, eu tive que cortar o vídeo, várias vezes, cortar, que eu falo assim, tentar falar no início, né, aí, via que toda hora dava um, eu errava, falei, sabe uma coisa, vou falar assim mesmo, eu não sou o YouTube, é, que sei falar, não sou o YouTube, né, famoso nem nada, então, vou falar do meu jeito mesmo, e pronto, final, então, espero que vocês gostem, e que, curta o conteúdo aí. Tchau.